Isso é uma questão bastante pessoal, talvez. Há uma certa discussão em torno disso. Quanto você deve testar enquanto você está refatorando? Idealmente, você deveria testar toda vez que você faz uma modificação. E para isso, obviamente, seria muito melhor ter testes automatizados para fazer isso. Se você tiver testes automatizados que rodem rapidamente, aí sim é muito fácil você testar cada pequena refatoração. No nosso caso aqui, nós não temos testes automatizados. Nós estamos testando na mão, testando manualmente. E além disso, esse aplicativo demora para subir. Porque ele tem uma ineficiência grande para ler dados do banco de dados. Aliás, ele tem outro defeito que é o seguinte. Ele usa banco de dados. Não seria necessário usar banco de dados para uma aplicação desse tamanho. Você poderia muito bem salvar em arquivo, seria muito mais prático e seria mais rápido também. Então, como no nosso caso, nós não temos testes automatizados e a aplicação demora para subir, você vai ver que você não consegue ficar testando a cada pequeno passo. Você demora muito para fazer isso. Então, é preferível você dar passos um pouquinho maiores e testar a cada algumas refaturações. Isso, é claro, tem um risco associado. Bom, nós já refatoramos bastante o nosso código. Teríamos muitas outras refaturações para fazer também. O código ainda não está bom. Ele está um pouco melhor ou consideravelmente melhor. Mas ainda tem muitas refaturações para serem feitas. Então, eu vou colocar essa versão que eu acabei de deixar do jeito que está. Eu vou colocar no GitHub também. Vou chamar de versão 2. Se você quiser, pode ser um bom exercício você pegar essa versão 2 e continuar esse processo de refaturação. Então, é isso. Muito obrigado por assistir. Se você tiver alguma dúvida, um comentário, alguma sugestão, não entendeu alguma parte, precisa de ajuda em alguma parte, deixe aí no vídeo o seu comentário. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você não gostou, não entendeu nada, deixe o seu ante-joinha. Explique para mim do que você não gostou, o que você gostaria que fosse explicado de outra maneira, até a maneira de fazer o vídeo, a sequência. Se você tiver outras sugestões, pode deixar aí, vou dar uma olhada e vamos mantendo contato para que a gente consiga divulgar cada vez mais as técnicas de refaturação. Elas realmente ajudam muito, tornam o nosso trabalho mais agradável, mais fácil e a nossa vida é muito melhor. É isso.